. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque. Sempre está vendo pessoas inteligentes, pessoas que conheçam a cidade e que possam trazer soluções efetivas aqui para a nossa municipalidade. Eu queria inclusive cobrar do Cícero Mossoró, nosso convidado de hoje, já que ele é do PSDB, nós estamos fazendo uns corredores de ônibus que o governo do Estado está trazendo aqui para a cidade de Guarulhos. Então, eu gostaria que o Mossoró, vou até cobrar isso dele, para que ele entre em contato com o pessoal do Estado para tentar dar uma acelerada. Como é que tem essa questão do transporte? É uma coisa importante, esses corredores, né, Mossoró? Mas é importante também que tenha uma certa celeridade, que aumente um pouquinho a velocidade, né, Mossoró? Bem lembrado, Roberto. Eu acho que essa obra dos corredores que vai sair no metrô Tucuruvi, até vendo outro dia os bate-bola de botiquim, o pessoal falando, pô, o governador esqueceu do metrô e fez o corredor até o metrô Tucuruvi e vai esquecer de Guarulhos. Eu também acho que os munícipes de Guarulhos merecem mais respeito. Está muito lento, não é porque eu sou do PSDB que tem que bater palma para as coisas erradas. Eu acho, governador, está na hora de você acelerar as obras aqui de Guarulhos, porque Guarulhos ainda está muito esquecido. A gente só ganhou nos últimos 20 anos só presídio. Está na hora de Guarulhos merece o metrô, merece corredores de ônibus, mas com obra mais rápida. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar também, Roberto, que é o primeiro corredor da cidade, é o governo do estado que está fazendo. Porque o municipal, até agora, não fez nada. Eu não sei se já chegou o dinheiro do PAC-2, das obras lá. Eu conversei com o secretário outro dia, o Atílio, e falei, Atílio, você começou a fazer um corredor na João Zarife, você fez dois quilômetros e parou as obras. O que está acontecendo? Então, eu espero, olha, os munícipes começam a cobrar. A cidade tem 4 bilhões de orçamento por ano e não tem um corredor. Então, Roberto, concordo com você. O governo do estado está demorando, essa obra está muito lenta. Eu acho que ele, do jeito que está lenta aqui, eu vi esses dias aqui, ela saiu do terminal Taboão, chegou no terminal Secap, aí começou, parou no Poupa Tempo, nem quebrou aquela parte lá. Aí veio para frente aqui na área central e já está adiantado. Aí vai para o lado do Vila Galvão, no Anel Viário, já a obra está acelerada ali. Ou seja, eu não sei por que faz por pedaço. Então, eu acho que eu vou exigir, vou dar ofício para o governo do estado, quem é que está cuidando da obra, por que está fazendo desse jeito. Agora, cobrar também do governo municipal. O seu Almeida não fez um corredor ainda. Eu espero e disse para ele, olha, o corredor do que nós temos de Guarulhos, saindo do governo, olha, chama-se corredor metropolitano, é do PSDB que está fazendo. Então, vocês, munícipes da cidade, comece a ligar, olha, você que votou para o PT, liga para os vereadores ali do governo, Samuel Vasconcelos, não é o Samuel, Roberto Samuel, que eu outro dia brinquei e falei isso aqui. Samuel Vasconcelos, olha, eu não vi o corredor ainda, olha, já está no quinto ano de governo do Almeida. Será que dá tempo de ele fazer alguns corredores? Então, vamos cobrar do governo do estado, vamos cobrar do governo municipal, que os munícipes de Guarulhos merecem. Paga muito imposto aqui, inclusive muito caro. Eu estava visitando a cidade em alguns pontos mais distantes, né? O Mossoró conhece muito bem, o Mossoró é uma pessoa que conhece bem a cidade de Guarulhos. Ainda nós temos muita rua sem pavimento, Mossoró. Sabe, Mossoró, você vai para alguns pontos, Cidade Soberana, Fortaleza, Lenise, e se você vai para pontos mais distantes, como Pimentas, Jardim Tupinambá, por aquela região, o negócio está muito complicado ainda. O que a população pode esperar do vereador Mossoró? Olha, Roberto, o vereador tem que fazer, o papel dele é fiscalizar o governo e cobrar. Eu quero que todos os munícipes, olha, aquele que tiver a sua rua sem pavimentação, com esgoto a céu aberto, me liga. Eu faço o requerimento e vamos cobrar. Tem muito, olha, eu vou te falar, tem um bairro que a gente tem uma linha de ônibus que roda nessa região, é 12 quilômetros de terra, pessoal do Marmelo. Olha, o que se faz com essa população, não se faz com ninguém. Ainda, a Anitta Garibaldi, fara e rua sem asfalto, ou seja, o governo municipal tem que sair do armário, ir lá, votar o que ele faz na campanha política, ir lá, dar atenção aos munícipes e fazer o que ele prometeu. Tem muita rua sem pavimentação e a malha viária de Guarulhos, Roberto, é uma vergonha. Nós que mexemos com o transporte público, o que nós gastamos com mola, pneu e amortecidor dos carros, ou o que estamos gastando a passagem, por exemplo, se tivesse uma malha viária boa, podia baixar até o valor da passagem, porque isso dá em torno do desgaste dos carros, se você analisar um pelo outro aqui, daria uns 30, 40, 50 centavos a menos na passagem. Então, o governo cobra imposto com o primeiro mundo, mas tem que dar uma malha viária, um atendimento aos munícipes de primeiro mundo também, não só cobrar imposto. O Mossoró me falaram, eu não tenho essa informação, mas de que a grande maioria dos alimentadores, os micro-ônibus, que são dos antigos perueiros, acabam rodando em ruas sem pavimento. E é verdade isso aí, que a grande maioria acaba rodando sem pavimento e os ônibus ficam nos lugares pavimentados? E isso acaba acarretando um custo maior para o micreiro? Bom, é verdade. Primeiro, o alimentador veio baseado em quê? Ele entrar nos bairros, em rua mais estreita, rua que não tem a pavimentação, que é um veículo mais leve. Botasse um ônibus pesado aí ia ter dor de cabeça, porque ia quebrar mais. Agora, o governo ficou de arrumar essa malha viária, pavimentar essa rua. Eu vejo na linha do Marmero, os carros que trabalham lá, teve carro que o dono do micro-ônibus, com seis meses de comprar do carro, já estava com a carroceria rachada no meio. Tem gente que está pagando para trabalhar, porque a malha viária não ajuda. Vamos lá reclamar para o senhor Atilho, ele fala, vou ver. Já teve uma hora que ele falou, uma senhora, você não pode comprar umas pedras e botar umas máquinas para arrumar o caminho do Marmero? Olha, eu já fiz isso. Eu já coloquei duas máquinas e pedra para arrumar um bairro aqui, tão pertinho aqui da Praça 8, a Rua dos Caranguejos, no Jardim... Como é que é o nome? Santa Lida? Não, acho que é Santa Lida. Rua dos Caranguejos. Ali, os carros nossos passavam e atolavam, pediam todo dia para a Prefeitura arrumar. Não arrumaram, nós juntamos um grupo de pessoas, permissionaram, compramos as pedras e arrumamos, passamos uma máquina lá, arrumamos a rua. Você imagina, se falar isso aqui para o Prefeito Almeida, ele vai dizer que é mentira. E gastamos o nosso gosto. Por quê? Porque examamos a nossa cidade também. Agora, os carros nossos não passavam e quebravam. Isso é uma vergonha, né? Está aí, olha, acho que quem não já viu, você que fica na Câmara Municipal, atendendo e cobrindo lá como jornalista, quanta vez você viu o requerimento dos vereadores pedindo para asfaltar a Rua dos Caranguejos? Ah, não, tem um processo, tem isso. Os munícipes que estão lá, precisam se locomover, né? Por que a cidade está assim? Você acha que falta dinheiro? Falta o quê? Por que a cidade está num problema desse, Mocenorão? Você como político, o que você acha? Olha, se falar, até brincando hoje na Câmara, vi o pessoal do PT parabenizando o partido, 34 anos de PT. Quando o PT nasceu, eu como fui metalúrgico, eu falei, agora vai. Nós vamos ter um partido que vai fazer a diferença. Aí, eu vi os caras, depois que assumiram o poder, mudou totalmente. O Almeida não sabe administrar. Almeida, olha, você é um péssimo administrador, cara. O dinheiro que você tem na cidade de Guarulhos era para ter uma cidade de primeiro mundo. Eu vejo cidade, que eu viajo aí para o interior, cidade que não tem 10% do orçamento de Guarulhos. Você anda na cidade, é cidade de primeiro mundo. Aí, rua com a malha viária bonita, tudo asfaltado, recapiado. Cadê o processo de recapiamento da cidade, hein? Eu não vi mais recapiar nada aqui em Guarulhos. E a gente sabe que chove muito a cidade, e vai vir chuva ainda, que nós estamos precisando de chuva. E quando chove em Guarulhos, se alaga tudo. Aí, precisa, vem a buraqueira, tem que recapiar. Eu não vi processo de recapiamento em Guarulhos. Então, o PT, eu não vou falar todo mundo do PT, que eu tenho amigos do PT, gente boa, eu acho que pessoas capacitadas. Mas Almeida foi o pior administrador que Guarulhos teve. Quando Almeida sair de Guarulhos, você vai ver o prejuízo que Almeida trouxe para a cidade. Bom, quero agradecer, estamos nos dois minutos finais do nosso programa. Quero agradecer muito ao Moçoró, essa correria. Inclusive, ele veio correndo aqui para o nosso programa, para não perder e falar com vocês. Eu vou ser munícipe de Guarulhos. Então, quero agradecer a ele, toda a equipe dele, que acabou correndo muito para trazer essa figura aqui importante da nossa cidade. Quem não tem medo do que fala e sempre vai falar tudo o que pensa. Por isso que nós trouxemos, fizemos questão de trazer o Sr. Moçoró, um grande amigo de longa data. Moçoró, muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Espero que esses 28 dias, 30 dias, você consiga desenvolver um trabalho importante para a cidade. Obrigado, Roberto, pelo espaço. Quero agradecer a tua produção, a equipe boa. Em dois minutos, a gente já preparou todo o estudo aqui. Por exemplo, muito bonito. O Laércio, o Matheus, que me acompanhou. E dizer para você, Roberto, nós estamos aí, o papel do vereador é esse e os munícipes de Guarulhos. Vamos cobrar mais do nosso governante. Não espera só os vereadores, não. Regaça as mangas e vem a luta se a gente quiser ter uma Guarulhos melhor. Eu moro em Guarulhos há 40 anos e adoro essa cidade. Eu acho que você também que mora aqui, com certeza, gosta de Guarulhos. Vamos cobrar mais, saber onde o nosso dinheiro está lá? Então, é isso aí, Roberto. Obrigado pelo espaço e todas as posições de vocês, dos munícipes e dos... Guarulhos tem jeito, você acha? Guarulhos tem jeito. É se nós regaçar a manga e cobrar. E aprender a votar. Obrigado, Roberto. Muito obrigado a ele e ao pessoal dele que vem nos acompanhando, toda a equipe que acabou correndo, né? Trazendo ele para cá. Muito obrigado a você. Toda quarta-feira, toda sexta-feira, estamos aqui às 20 horas pela TV Destaque. Sempre trazendo pessoas como o Mossoró, que falam, que pensam e que sabem exatamente o que estão falando. Tá certo? Muito obrigado e à... Música 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 Música